Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês 24 ideias pra festa de bailarina É um tema bem antigo, né? Eu até fiz uma festa quando criança desse tema E é muito fofo e eu vou mostrar as ideias que eu separei aqui pra vocês Bom, na primeira ideia é um bolo fake, mas você pode também mandar fazer, tá? Então é um bolo de 3 andares Nesse primeiro andar ele tem o tutuzinho Então é só você pegar o tule, né? Pra poder botar em volta desse bolo Ele tá revestido todo de EVA rosa claro E no segundo andar foi colocado uma tira de cetim, uma fita de cetim com um laçarote e uma bailarina de biscuit E no terceiro andar é só colocar o revestimento mesmo de EVA e colocar algumas pérolas Bom, pra essa segunda ideia é um centro de mesa bem simples Que vocês podem colocar embaixo, pode ser tanto flor fake como flor de verdade Bom, e aí vocês podem desenhar as bailarinas num papelão e revestir ele de branco, né? Pra ficar bonitinho Se vocês repararem as bailarinas de cada mesa, elas estão numa posição diferente Então vocês podem também fazer isso diferente E com um tulezinho rosa é só colocar em volta da bailarina pra ser a saia do centro de mesa Pra essa terceira ideia, a gente vai ver aqui uma bandeja pra colocar o doce E aí vocês podem fazer essa bandeja na parte de cima onde coloca o doce Vocês podem fazer com isopor E a parte de baixo vocês podem fazer com papelão Mas aí vocês tem que revestir com bastante papelão E aí depois é só pintar ou revestir com EVA E aí vocês decidem E botar também um tule em volta Nessa próxima ideia, eu também separei centros de mesa pra vocês Como vocês podem ver, tem a ideia do anterior, né? Do centro de mesa anterior Só que sendo com a bailarina colorida Então o maiôzinho dela, né? O bode dela já é mais colorido Ela tem o cabelo Ela tem o cordão com uma flor Com uma pétala de flor O outro centro de mesa é feito com EVA Então vai ser super baratinho Vocês podem fazer com EVA e com palito de churrasco Que também vai ficar super legal O molde da sapatilha vocês encontram facilmente na internet E eu vou deixar aqui abaixo no box de informações O link pro meu blog Onde eu vou separar pra vocês Esses moldes Tanto da bailarina Como das sapatilhas Pra vocês poderem usar Quase vocês queiram fazer esse O próximo é uma bailarina criança Então ela pegou um molde na internet De criança Eu também vou deixar separado aqui abaixo No box de informações pra vocês E fez a mesma coisa que o anterior Só colocou no coquezinho pérolas E também o tutuzinho rosa com um laço de cetim Nesse centro de mesa Temos a bailarina também em EVA Com glitter rosa E aí colocou as fitas de cetim preta E essa parte de baixo Ela é feita com papel de seda Então eu já ensinei aqui no canal Várias vezes a fazer essa saia da bailarina E vocês podem ver que ela está colocada Em cima de uma taça de vidro Eu acho perigoso numa festa de criança Ter uma taça de vidro Mas vocês podem colocar em cima de uma taça de plástico Que também vai ficar O molde da bailarina Eu vou deixar lá no blog pra vocês Olha, mais uma opção Com centro de mesa de bailarina Só que a parte de baixo Ao invés de se flores É um potezinho bem baixo Onde colocou bala Essa é uma opção de convite presencial Hoje em dia a gente não usa muito convite presencial Mas se for pra criança levar pra creche Ou levar pra escola Eu acho legal Pra os pais poderem ficar avisados E ele é um borezinho Em formato de bore, né? Onde escreve os dizeres E ele tem uma sainha de tule Com fitinha de cetim Bem criativo E aqui é uma outra opção de lembrancinha Tanto de lembrancinha Sacolinha Centro de mesa Muito fácil Com o tulezinho Com o tutu Muito fácil de fazer Vou deixar os moldes dos borezinhos Aqui abaixo No box de informações Vocês podem ver que essas opções Tem bastante dourado E eu acho que também Combina muito com a bailarina Eu gosto bastante do rosa Com o dourado Aqui mais uma opção De convite presencial Com fundo marrom E aí só desenhou, né? Em 3D Em outro papel O bore da bailarina E botou um tutuzinho colado Também é bem legal Aqui mais uma opção De bandeja Essa bandeja aqui Ela é feita com EVA Tá? É muito fácil de fazer Aqui uma opção Pra você receber Os seus convidados Ó Essa bailarina Ela tá fazendo um ano E tem um Um banquinho Pra poder sentar E tirar foto, né? Com as bailarinas Essas bailarinas Que estão em volta Também é muito fácil de fazer É só você fazer de papelão E pintar o papelão de branco Colocando a saia de tutuzinho Que é o tule Em volta Você consegue fazer isso Facilmente em casa Aqui mais uma opção De centro de mesa Dessa vez é só com a sapatilha Em destaque E o vaso Ele é feito de EVA Com laço de EVA Também Super barato Esse centro de mesa Pra se fazer Esse aqui já é um centro de mesa Mais robusto, né? Que é um borezinho Vocês podem ver Que é um borezinho De criança Tanto que a criança Tanto que a criança Tá fazendo dois anos Um borezinho de criança Que vocês podem fazer No papelão E revestir com um papel Do jeito que vocês quiserem E colocar o tutuzinho em volta Ó, tem umas flores E embaixo A mãe comprou É... Aqueles potes de cercadinha Que parecem uma cerca Sabe? E aí você cola O palito de churrasco É... Em volta Do... Do gesso Que é pra dar peso No centro de mesa Aqui Mais um centro de mesa Mas esse aqui é É bem diferente Porque ele é com bolo Miniatura Então é um bolo Pra cada mesa Né? Com o tutu aqui No caso Não é com tule É com papel crepom Ó, papel crepom Rosa claro Rosa bebê E aí fizeram o tutu Também ficou bem legal Aqui mais uma opção Com o tutu em dourado Aqui vocês conseguem ver Que o tutu foi feito Com uma fita Que você já compra Ela assim Amassadinha Então ela só foi colocada Nesses bores De... De EVA Com glitter Dourado E aí No palito De dente Porque Vai colocar Esses Esses tutuzinhos Esses bores De bailarina Em cima Dos docinhos Né? Porque isso aqui É tag de doce Super baratinho De vocês conseguirem Fazer em casa Olha Mais um convite Esse convite Ele é feito Em formato De sapatilha E aí Pra dar um destaque A mais Foi trançado Com uma fita De cetim Rosa Né? Que é a sapatilha Eu achei muito interessante Muito diferente E não é caro De fazer Você consegue imprimir Essa sapatilha Em casa E só colocar A fita De cetim Aqui nós Encontramos Um tubete Com o molde Da bailarina Né? E o tutuzinho Rosa Que é o tule Que é fácil De fazer Bastante Esse tubete O tubete Você pode já Comprar o tubete Com a tampinha Rosa Essas Essas Pedrinhas Que são colocadas Elas já Vendem Em tirinhas Então você consegue Tirar uma tira Inteira Com essas pedrinhas E colar Em volta Do tubete E também Na saia da bailarina O molde da bailarina Vai estar aqui abaixo No box de informações Aqui uma opção De mesa Pra vocês Ó Com a Mesa Com o tutu Em volta Da mesa Fica bem bonito Com as bailarinas Em formato De criança Que também É bem legal Pra quando A criança For bem novinha Aqui também É uma decoração Super fácil Super diferente Pra vocês fazerem Pra festa São as bailarinas Em formato De poses Né? De posições Diferentes De bailarina Em papel Com o tutu Em volta E pendurada No ambiente Com uma Com uma fitinha Transparente Com uma linha Transparente Uma linha De nylon E é super fácil De fazer E eu achei Super diferente Também Barato Pra vocês fazerem Reproduzirem Na festa Aqui nós temos Outra opção De bandeja Essa bandeja Você consegue Comprar pronta Assim De vários Andares E botar Só o tutuzinho Em volta Com as fitas De cetim Assim como Vocês também Conseguem Fazer em casa Bom Vocês podem Fazer os círculos No papelão De tamanho Diferente Mas aí Vocês colem De dois A três Papelão Pra cada Camada Pra ficar Bem durinho Depois Vocês Revestem Com EVA E passa A fita De cetim Em volta Pra dar Acabamento Essa Esse Canudinho Assim No meio Pra dar O volume A altura Da bandeja Vocês podem Fazer Com rolinho De papel higiênico Revestido Com EVA E aí É só colar Com cola quente Que também Fica E também Vai ficar Super baratinho De reproduzir Em casa Aqui A gente pode Ver Uma opção De cupcake Vocês podem Ver que O cupcake Ele tá Normal Não tá Nem numa Forminha Colorida Tá numa Forminha Transparente Em volta Só foi colocado Um tutuzinho Que é um Tecido Transparente Não é tule É um outro Tipo De Tecido E aí Foi amarrado Em volta Desse Cupcake E em cima Fizeram Uma tag De doce Também Da mesma Maneira Que fizeram A outra Tag De doce Mas essa Aqui É com Um pouquinho Maior Porque A proporção Do cupcake É maior Do que Do brigadeiro E ficou Uma graça Também É super Fácil De reproduzir Bom Gente Então é isso Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Não esqueça De se inscrever Aqui no canal De curtir E compartilhar Esse vídeo Um grande Beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau